Como participar corretamente da Santa Missa, ato penitencial. Este é um momento de arrependimento, de súplica por perdão a Deus pelas nossas faltas, antes de adentrarmos o santo sacrifício da missa. É necessário um ato penitencial que apresente uma fórmula de confissão geral, que tenha a expressão, Senhor, tende piedade de nós. Caso nesta fórmula não tenha o Senhor, tende piedade de nós, deve ser rezado logo em seguida. Música não recomendada. Senhor, ezaquio, o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Não é recomendada, pois não basta ser uma música de arrependimento. Tem que ter a expressão, Senhor, tende piedade de nós, que é o que marca o ato penitencial. Portanto, pode ser o confitur, confesso a Deus Todo-Poderoso, o tende compaixão, ou o Senhor que viesse salvar, tende piedade de nós. Como o fiel deve agir? De pé, mas se possível de joelho, para suplicar perdão a Deus pelos seus pecados veniais. De pé, mas se possível de joelho, para suplicar perdão a Deus pelos seus pecados veniais.